Salve, salve rapaziada! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo aqui de patrulhamento no BVO, demorou? Tamo com o Azevedo, mando salve aí mano! Opa, salve, salve! Rapaziada, hoje tamo com a equipe da TOR aí, positivo? Se você é novo no canal, já sabe aí, se inscreve, ativa o sininho, se você já é antigo, deixa o like, tá? E rapaziada, seguinte, vamos interagir aí nos comentários aí, beleza? Comenta qualquer coisa aí, dúvidas, perguntas, sugestões e críticas, beleza? Vamos interagir no chat aí galera, beleza? Então vamos com a equipe da TOR aí, fazer o nosso patrulhamento, obrigado pela prensa de todos aí, bora que bora rapaziada! Cupom, unidade alfa de TOR, ensando o patrulhamento pela área geral, que é a série de rodovia, positivo, tamo ok! Um, dois, três! Não, não, tranquilo Estou realizando aqui um edital Para o concurso da BAEP Eu vou pedir para o senhor só por gentileza Tirar seu veículo do meio da rodovia Senão pode estar causando Algum tipo de acidente Obrigado O concurso da BAEP Será? Que a PECOP Iniciando perseguição A uma Dodge Ram Vermelha com QRA Está passando agora Atrás do shopping Está passando agora a antiga agência Direção Perdendo o visual O último QTH foi direção A Avenida da Praia Praticamente na antiga agência de emprego É o Todião, o Vico? É ali, olha ali embaixo Visual novamente QTH, está passando agora na ponte Para a ligação de A Avenida Blitz Direção agora ao Hotel Laranja E aí, olha lá, bora, 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 bora Visual aí O que tem aí, cupom? Unidade da Toro aí Tá roletando agora pelo Hotel Laranja. O Steelton. Tem. Park. Não. Sem igual. Opa, vai mudando. Opa, vai mudando. Opa, vai mudando. Opa, vai mudando. Tá passando agora bombeiro, Copom. Acho que ele vai pegar sentido principal. A gente tava aqui em cima no antigo banco. Tava visualizando ele em direção à avenida principal. É, perdeu aí. Perdeu visual, Copom? Positivo. A equipe da Torre tá voltando pras rodovias aí. Positivo. Qualquer coisa aí só tá soltando na rede. Positivo. Positivo. Uma data de RAM vermelha com QRA. Positivo. Positivo. Tá tendo se ele não vai pra Las Venturas também. Tá tendo se ele não vai pra Las Venturas também. Bora, rapaziada. A gente tava... A gente veio dar apoio aqui, rapaziada. Porque nesse momento só tem a nossa equipe e a equipe deles aí. Positivo. Mas a equipe de Torre aí costuma atuar mais nas rodovias, tá? Quando ele... Quando o veículo acaba adentrando na rodovia, aí a equipe de Torre ela é chamada. Mas nesse caso aí, pra dar apoio pro pessoal aí, a gente foi nessa ocorrência aí. Ô, ô. Costa aí, na moral, ele joga. Opa. Tudo bom? Boa tarde aí. Tudo. Boa tarde. Tem como o senhor tá saindo do veículo aí? Porque tá com o vidro tudo preto aí e não consigo falar com o senhor. Tudo... Tudo bom com o senhor aí? Tudo ótimo. Tá indo pra onde? Tudo ali na seguradora, a gente vai colocar o veículo. Tem algum veículo aí ou não? Não. Negativo. Preciso do seu documento e habilitação do veículo aí, por gentileza. Certo. Meu parceiro vai dar uma geral no seu carro aí, certo? Vou pedir pro senhor aguardar ali do outro lado da rua ali com segurança. E aí, Chico? Tá new, viu? Tá new. Vai lá, vai lá, vai lá. Tenha um bom dia aí, vai lá. Obrigado aí, Chico. Vai, rapaziada. Tá tudo certo aí. O carro do cara lacrado, velho. Então, ó. Penel preto. Foi liberado aí, rapaziada. Tudo certo aí. Caramba, o carro do cara lacrado, velho. É. É. Deu, 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 deu. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Passa na moral. Passa na moral. Passa na moral. Deu, 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 sonata. Azul. Só que não sei se é isso aí. Encosta aí da moto. Ô. Encosta a moto ali, por gentileza, ali no canto ali. Aí o senhor tá no meio da rua aí. Encosta em cima. Boa tarde aí. Boa tarde, boa tarde. Tá armado aí, jovem? Tem alguma coisa ilícita com o senhor aí? Ilícita com o senhor aí? Ilícita com o senhor aí? Ilícita não. Sério. Já, já, já. Os seus parceiros ali. Os seus parceiros ali. Vai dar trabalho pra mim ou não? Vai dar trabalho pra mim ou não? Não, 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 não. O que que eles tão fazendo ali? O que que eles tão fazendo ali? O que que eles tão fazendo ali? Eles tão falando que essa moto é deles. Possumir. Acho que ele deve ter emprestado por semana aí. Andar. A moto é sua ou não? Ah, a moto é dele lá. É. 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 Mas a... Chama... Chama o... O dono da moto aí, chefe. Ele é novo na cidade, né? Ele vai ver pra conhecer aqui só. Certo, certo. Certo. Vamos tá puxando isso aí. O senhor que é o dono da moto aí? Positivo, chefe. Tá com o documento dela aí, por gentileza? Sim, sim. Deixa eu te passar aqui. Manda aí pra mim. Aí você emprestou sua moto pra ele? Sim, sim. Só pra nós ir ali, guardar ela na garagem e nós iria voltar de carro. Ah. Beleza, então. Vai lá, então. Vai lá, vai lá. Obrigadão aí. Obrigado, velho. Falou. Tá tudo certo aí. Vixe, agora eu fiquei deciso. Teve uma denúncia de sonata azul. Dois QIA assaltando. Isso aqui é um sonata, só que não sei se é a cor bate. É meio azulado, sei lá. Tem uma denúncia daqui de assalto, mano. Sonata azul. Dois QIA. O que eu posso fazer aí? Não, não, não sou eu não. Será que eu acabei de entrar na cidade. Certeza? Sim, sim, sim. Pode olhar seu carro ali? Pode. A vontade. Fica com eles aí. Positivo. Deixa eu ver com a vítima aqui, se vocês se lembram da característica. Calma aí, Gil. Oi? Só aguarda aí por um momento que a gente tem. Senhor. Pode falar. Eu sou de uma organização. Pode, pode. Pode liberar, acho que não. Assim. Nós usamos a mesma roupa. Todos usamos a mesma roupa, entendeu? Aí, às vezes, pode acontecer de confundir. O cara do sonata azul, ele copiou a cor do meu carro, entendeu? Valeu. Ah, atendi. Tá bom. Não, tô tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Valeu, valeu, valeu. Espanha. É, tomara que não seja esse sonata azul aí. Mas tem uma denúncia aí, rapaziada, na rede aí de um sonata azul aí, certo? Sonata azul, ele tá assaltando, mas possivelmente não é aquele sonata azul, não. A nossa equipe vai tá se retirando aí da Blitz, positivo. E esse foi o nosso patrulhamento de hoje aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do fundo do meu coração. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal aí, beleza? Lembrando aí, vamos interagir nos comentários aí, galera. Fechou? Interage aí, comenta aí o que vocês quiserem, beleza? E é nóis. Brigadão aí, mano. Salve aí, mano. Valeu, é nóis, mano. Valeu. Valeu, valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Fui. Valeu.